Irmãos caríssimos, desde o princípio da quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL